Fala aí pessoal, fiquei sabendo agora há pouco do falecimento do mestre gaúcho, taekwondo, aqui de Ponta Grossa. Tive a honra de treinar com o mestre gaúcho aí no antigo Guaíra, treinei uma semana com o mestre gaúcho. Depois tive a honra também de representá-lo num campeonato taekwondo, no homem do trabalho, onde vencemos a equipe que ele montou ali. A gente foi lá e venceu o campeonato, tive a honra de ter amizade com esse grande mestre, pioneiro taekwondo em Ponta Grossa. Então quero desejar a todos os alunos, todas as pessoas que gostavam do mestre gaúcho aí, todos os familiares, né? Desejar os nossos sentimentos, que Deus abençoe aí, com certeza descansou, fez a sua parte na arte marcial, ensinou muita gente, fez história aqui na arte marcial de Ponta Grossa. Então com certeza aí merece todas as homenagens possíveis. Descanse em paz, mestre gaúcho, e nossos sentimentos é a todos os familiares, amigos e alunos.